As obras começaram no ano 2015 e de lá pra cá a estrutura vem ganhando forma. E o centro de compras que deve movimentar as cidades do sertão pernambucano já tem data para a inauguração que vai acontecer no mês de março. Com uma extinção territorial de 32 mil metros quadrados de terreno e 24 mil metros de área construída, o shopping fica próximo à BR-232 e também ao centro da cidade e está na última etapa. A gente está aí com pequenos detalhes, certo? Alguma coisa aqui na parte do entorno do shopping, agora a gente vai entrar com a parte de arborização, a parte toda ambiental aqui, terminando agora essa parte aqui do intertravado da frente e depois são só a questão de portões e tudo mais, né? Alguma finalização que tem aí mais na área técnica, né? Mas a parte já entrega ao público já praticamente pronta. Para o engenheiro responsável, a obra aconteceu sempre em preocupação com o meio ambiente. A gente vai trabalhar com energia solar aqui, né? Para diminuir, é óbvio, o consumo. E também em relação ao sistema de ar-condicionado do shopping, a gente utilizou um sistema de água gelada, mas um sistema fechado. Ele é refrigerado e depois ele é acumulado, então a gente não tem consumo de água, certo? Para esta empresária do setor de roupas, que já tem loja no centro da cidade, ela fala porque optou por colocar uma loja no shopping. Tendo em vista que eu já tenho o empreendimento no centro da cidade, mas pensando no conforto, na qualidade. A obra é orçada em 30 milhões de reais e a ideia surgiu depois que um estudo de viabilidade econômica foi realizado e comprovou que 500 mil pessoas das cidades da região vêm para Serra Talhada, inclusive de outros estados. A empresa que administra o shopping fala da preparação para a inauguração. São mais lojas, mais 68 operações, sendo que nós temos aqui algumas âncoras, por exemplo, lojas americanas que já está inclusive pronta. Nós teremos aqui a Le Biscuit também, temos um cinema com três salas praticamente prontas, que devem inaugurar junto no dia 12 de março. Uma praça de alimentação com 13 lojas. Ele fala sobre a geração de emprego. O nosso empreendimento aqui vai gerar empregos diretos em torno de 400, e indiretos por volta de 800 empregos. O nosso empreendimento aqui vai gerar empregos diretos em torno de 200 mil pessoas.